A nossa equipe está na rua Venezuela com a Amazonas, aqui o bairro é o Nova Porto Velho. Só que o fato terminou aqui, mas começou nas proximidades com uma travesti de 24 anos de idade. De acordo com as informações, ela teria ido a uma boca de fumo aqui nas proximidades. Lá, ela disse a droga que queria comprar, mas de acordo com os relatos desta vítima, desta travesti de 24 anos, o boqueiro, segundo as palavras dela, teria cismado com ela, por algum motivo. Nisso, este boqueiro teria pegado um pedaço de pau, um pedaço de madeira, e nisso começou a agredir a travesti com vários golpes no braço, sendo que os braços ficaram fraturados. Outra coisa também, golpes de faca foram aplicados nesta vítima. Golpes superficiais no braço, rosto e ombro. A vítima, desesperada, saiu correndo. E aqui nas imediações da Venezuela com a Amazonas, ela pediu socorro em uma das empresas. Imediatamente, uma ambulância do SAMU foi chamada e levou essa travesti para o hospital João Paulo II. O estado de saúde dela é estável aí, mas requer cuidados. A polícia militar também foi avisada e ainda fez patrulhamentos pela região, mas não encontrou aí o autor desta agressão. Agora a polícia civil vai investigar este caso. Segui TV E aí E aí Legenda Adriana Zanotto